Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar começando mais um vídeo no meu canal, espero que vocês gostem. Eu e meu esposo vai estar fazendo a brincadeira com nossos filhos. No decorrer do vídeo vocês vão ver o que que é. Mas antes disso eu peço, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho para chegar notificações para vocês. Bora com a gente! E aí E aí E aí E aí Ó, nós vamos começar o caça ao tesouro. Beleza? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Sim! Então bora! E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguma coisa aí O portão tá fechado aí, Débora Olha a Helena Lê alto, hein Parabéns, vocês começaram bem Pista No quarto vocês vão Encontrar Quando a roupa Quiserem trocar Mas lê mais alto, tá? O bombom também Fecha a porta do armário Tem mais um Roupa quiserem trocar Já viu que não abre, né? Pra que tá forçando, então? Vê na gaveta Na gaveta não Gaveta de calcinha Patrícia aí Vamos mostrar as calcinhas Não é calcinha não Deixa que eu leio pra ele Porque ele é muito fácil Vamos ler Sentado vocês devem estar Para outra pista encontrar Olha a menina Olha a menina procurando tesouro também Esse arroz Esse arroz Eu vi usando outra pista Para sentar Tá bem aqui Quando lá em cima chegar Um pão de verão assar Segunda fase Vai Mãe, quer que goida lá em cima? A segunda fase é lá em cima Só tem duas fases? Uma e a outra? A segunda fase é lá em cima Vem Vem Vem, meu Deus Vamos lá em cima Aonde que eu laço o pão? Aonde eu laço o pão? Aonde que eu laço o pão? O papel A outra pista Um banho deve tomar Para a outra pista encontrar Um banho Lá vai Na tela deve estar A pista para o tesouro encontrar Na tela deve estar A pista para o tesouro encontrar Aqui Tá lá no quarto Aqui No quarto tem televisão, meu Deus? Mas tem um No quarto achará Quando no canto olhar Vocês estão chegando perto Não, está lá no quarto Não, está lá no quarto Não, está lá no quarto no quarto achará quando no canto olhar vocês estão chegando perto não tem papai espera seu irmão cara você quer achar o tesouro sozinho né calma aí vai mãe com eles tem uma surpresa para você também agora deixa a mãe de você eu gostei dessa brincadeira e aí gostaram eu também gostei gostei muito foi show né é gostei eu achei que tinha a parte 3 que é mais em cima não parte 3 não tem não neném não tem não é parte 3 papai não aguenta não o bolso do papai vai para a lona com a parte 3 arrasou tá pode abrir aqui gente esse foi mais um vídeo que eu fiz no meu canal caça o tesouro espero que vocês tenham gostado caça o tesouro caça o tesouro caça o tesouro se inscreva se inscreva deixa o like ative o sininho para chegar todas as notificações para vocês Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa